Salve pessoal, bem-vindos a mais um webinário da U-Markets, pedido de seguro-desemprego inicial nos Estados Unidos. É um índice que dá uma tendência semanalmente de como está a economia americana. Quem fala com vocês é o Samuel Goldenstein, Senior Trader Manager da U-Markets. E a gente vai dar uma olhada agora no Inicial Job Clans nos Estados Unidos, como é que está. Ele vai sair agora, nesse horário, já está... A gente vai dar agora o nosso pré-mercado, a nossa análise de tendências, para ver como é que está a economia americana. Eu já fiz algumas operações hoje baseadas no que eu analisei aqui para montar esse webinário. Então, de certa maneira, as operações estão interessantes, está seguindo o script das tendências. Vamos lá. Ah, bom falar sempre que é um seminário de notícia. Então, ele tem uma... Digamos, uma... Tem esse viés também jornalístico, digamos assim, de jornalismo econômico. Então, não esperem grandes gráficos. Quem tem tesão por gráfico aí, cara, gráficos vão ficar... A gente já passa o dia inteiro com gráficos. Eu já falei que os gráficos e os dólares são reflexos da boa informação. Vamos lá. Initial Jobless Claims, para quem não sabe, quem está chegando aí, os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Quem ficou sem... Quem, pela primeira vez, ficou sem trabalho, ficou desempregado nos Estados Unidos e entra aí com um pedido de seguro-desemprego pela primeira vez no ano. Esse relatório, ele é dado semanalmente. Então, a partir desse relatório, a gente vê, pela força de trabalho americana, o que ela perde, o que ela ganha. A gente não consegue sacar, compreender como é que vai a economia americana. A economia dos Estados Unidos, provavelmente, viu outro número historicamente alto de pedidos de seguro-desemprego pela primeira vez registrados na semana passada. A gente passou na semana passada, a gente viu que ele chegou a 870 mil, tinha até colocado a questão da Califórnia, porque o Department of Labor, o Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, estava meio que escamoteando, não estava contabilizando o estado da Califórnia, que é o estado com a maior força de trabalho e é o estado mais desenvolvido hoje dos Estados Unidos. E ele não estava contabilizando e chegou esse manda-hora, eles resolveram contabilizar e chegou a 870 mil, mas vamos seguir aqui. Enquanto a pandemia do coronavírus continua a pressionar o mercado de trabalho, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, The Owail, deve divulgar seu relatório semanal de pedidos de seguro-desemprego às 8h30, nessa quinta-feira, horário no Estado dos Estados Unidos. Aqui estão as principais métricas esperadas do relatório em comparação com as estimativas da Bloomberg. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego, semana encerrada em 26 de setembro, então é 850 mil esperados contra os 870 mil durante a semana anterior. Semana anterior nós tivemos 870 mil e essa semana é esperada uma redução de 20 mil pedidos do seguro-desemprego. As reivindicações contínuas, semana encerrada em 19 de setembro, ela sai de duas em duas semanas, o que é a reivindicação contínua, é de 12,2 milhões esperados contra os 12,58 durante a semana passada. Lembrando que a reivindicação contínua é exatamente aquele que está já desempregado há muito tempo e ele pede exatamente uma extensão do auxílio-desemprego. A gente vê uma taxa de desemprego no total elevadíssima para os Estados Unidos, para a história econômica dos Estados Unidos, compensação, vamos seguir aqui que eu vou revelar. Está aqui o gráfico, peguei esses gráficos todos, são do Departamento de Trabalho do Ministério do Trabalho norte-americano. Os economistas têm consenso e prevêem que 850 mil pessoas entraram com novos pedidos de seguro-desemprego na semana passada, uma redução apenas marginal em relação aos 870 mil registrados no período anterior. Esse resultado marcaria a quinta semana consecutiva em que os novos pedidos de seguro-desemprego chegam a menos de um milhão, o que é muito interessante a gente pensar na recuperação da economia americana. A gente tem uma quinta semana aí, aproximadamente, agora um mês e meio antes das eleições americanas, mas a quinta semana consecutiva de queda, de queda abaixo de um milhão de pedidos. Mas, seis meses desde que a pandemia se alastrou nos Estados Unidos e dizimou a atividade econômica, novos pedidos de seguro-desemprego ainda estão muito acima dos níveis anteriores ao surto do Covid. Em fevereiro deste ano, novos pedidos de seguro-desemprego estavam chegando a uma taxa de cerca de 200 mil por semana. Então, a gente está vendo aqui no gráfico, vamos botar aqui, um apontador laser, março, e a gente teve aqui a Covid, abril, entre março e abril, o Covid chegou nos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos chegou a quase 200 mil mortos, se não me engano, e aí a gente vê aqui as pessoas, o desemprego e a entrada com pedido de seguro-desemprego, como subiu aqui a quase 7 milhões, 6,6 milhões. E a gente vê agora no resto do ano, em praticamente seis meses, a recuperação da economia americana. Menos pessoas entraram com pedido de seguro-desemprego, descendo abaixo de um milhão aqui, na quinta semana, de agosto a setembro, cinco semanas aqui, a gente está abaixo do nível de um milhão de pedidos, o que mostra a pungência e a força da economia americana. Aqui eu estou mostrando um gráfico histórico para vocês terem uma noção. Legal, eu estou fazendo isso também, porque muitos, o Marcos, eu sei que o Marcos de todos é um mais estudioso, já conhece exatamente um bocado do que eu estou apresentando, mas o pessoal também que está chegando aí, eu quero mostrar o que é o Initial Jobless Claims, o que é exatamente esse relatório que passa semanalmente e qual a importância dele. E aqui eu peguei um gráfico histórico lá do Departamento Americano, do Ministério do Trabalho. Então vocês veem aqui que a economia americana de 1968, que foi a primeira vez que eles começaram a dar esse relatório, você vê uma certa estabilidade aqui no pedido de seguro-desemprego. Interessante, se a gente pega aqui o governo Nixon, a gente vê todo o Watergate aqui, a reação, na verdade, também muito ligada à questão do desemprego americano, pós-Vietnã e tal. E a gente vai seguindo uma certa tranquilidade até a gente ter o crack de 2009. A gente teve a quebra de 2009 aqui, a da economia americana, a gente vê pedido mais pessoas desempregadas pedindo auxílio-desemprego até Covid. O que eu estou mostrando para vocês é que esse gráfico, até no ponto de vista, vamos fazer, estético, no ponto de vista estético, ele é awkward. Como é que, eu vou lembrar em português, ele é bizarro. Esse momento do Covid é realmente único no ponto da história. Olha a quantidade, comparado com o relatório histórico, olha só a quantidade de pessoas que entraram com o pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Aqui a gente chega a 6,6 milhões de pessoas que pediram em março, abril. E aí, no mesmo ano aqui de 2020, a gente vê essa alta e, ao mesmo tempo, uma grande recuperação da economia americana. Realmente, ele não está como, não é o mesmo nível que a gente estava antes, ainda é um recorde histórico, ainda é um recorde histórico, mas é uma demonstração incrível de força, de pungência, como eu estava falando, da economia americana. Vamos seguir aqui. Os contínuos pedidos de auxílio-desemprego relatados com atraso de uma semana. Esse relatório sempre sai falando do pedido da semana anterior. E refletindo o número de indivíduos que ainda recebem seguro-desemprego, também diminuíram de seus patamares da era pandêmica, mas estagnaram em níveis elevados, como eu estava falando. Prevê-se que as reivindicações contínuas, aquelas que pedem para... Eu estava falando que pedem para ser renovadas, prevê-se que as reivindicações contínuas tenham caído para 12,2 milhões, a última impressão, o que marcaria o ponto mais baixo da era pandêmica, mas ainda assim seria o maior recorde anterior de 6,6 milhões de reivindicações contínuas protocoladas em uma semana durante junho de 2009, a queda da Bolsa. As reivindicações iniciais... Eu peguei isso aqui dos dois economistas que eu gosto muito, o Lewis Alexander, que é do Nomura, e tinha um outro comentário da News, que está aqui, deixa eu dar uma olhada, mas vamos lá. Reivindicações iniciais que parecem estar se estabilizando em um nível elevado sugerem que a recuperação do mercado de trabalho está se estabilizando, disse o economista Lewis Alexander do Nomura, em nota na sexta-feira. Dito isso, as quedas recentes nas reivindicações contínuas sugerem que a atividade de recontratação continuou a compensar as quedas. Ainda assim, uma onda de novas dispensas de grandes corporações se aproxima. Isso é interessante a gente observar, pessoal, para quem vai agora... Tem duas questões aí, né? Para quem está no mercado de ações e, ao mesmo tempo, para quem não está no mercado de ações, está no FX, a maior parte de vocês aí está fazendo FX, está apostando em índices, né? Isso está intimamente ligado a um índice que é o USA Index, que a gente vai falar um pouco mais à frente. No final, estou pensando aqui, a gente abriu uma discussão aqui para dar umas dicas boas de investimento hoje nesse patamar aí do índice americano. Na terça-feira, a Disney, sim, a Disney do Mickey e do Pato Donald, disse que cortaria 28 mil empregos em seu negócio de resorts, em uma das reduções mais profundas anunciadas até agora durante o período da pandemia. A Shell disse na quarta-feira que planejava cortar até 9 mil posições até o final de 2022. E companhias aéreas, incluindo a American Airlines e a United Airlines Holdings, alertaram cada uma que poderiam dispersar cerca de 19 a 12 mil trabalhadores, respectivamente, após o lapso de outubro das disposições da Lei CARES, do Congresso, que deu bilhões à indústria para ajudar a manter os trabalhadores na folha de pagamento. A Lei CARES foi um projeto muito interessante, que é um projeto, foi aprovado aí, são os projetos emergenciais que o mundo criou para recuperação e para manutenção de empresas que não poderiam quebrar, empresas que são estratégicas para assets importantes para um determinado Estado. A Lei CARES foi criada para injetar dinheiro para segurar que as empresas não quebrassem durante a economia. Reduzindo, simplificando, é isso. Mas a gente teve agora, exatamente, em outubro, o Congresso. Tudo legal, vou adiantar esse papo também e falar das eleições americanas. A gente está num momento agora, no mercado, que são as eleições americanas. Elas estão se aproximando. Investir nesse período é muito complicado. É um período que parece que o mundo inteiro fica volátil. Com o Covid, então, a gente tem um grande atenuante. Então, a gente teve agora, sempre antes das eleições, ficam disputas acerradas. Eu, realmente, não entendi a disposição dos democratas em retirar a Lei CARES antes do tempo. Mas, tudo bem, os democratas e os republicanos, para mim, às vezes, parecem só aquela coisa da política americana. São duas faces da mesma moeda. Então, realmente, foi uma pancada que tiveram algumas empresas que precisavam, na verdade, de mais tempo de auxílio. A gente precisava de mais injeção na economia americana para ela poder, mais rapidamente ainda, sair, porque ela é o motor do nosso navio no ocidente. Basicamente, a gente, por exemplo, eu que gosto de aplicar em tecnologia, a gente teve agora uma correção gigantesca nas techs, tirando a Apple e a NVIDIA. Bem, aí, seguindo aqui, a gente estava falando da United Airlines, da American Airlines, todo o setor de aviação no mundo inteiro está quebrando. Claro, no período de Covid, ninguém viaja. Mas a gente teve a questão da Shell. A Shell, por exemplo, e a Exxon, são grandes fornecedoras de combustível para a aviação. A gente tem que ter em conta que grandes, na verdade, grandes empresas trabalham com combustível. Desculpa pelas palavras em português, que às vezes fica complicado lembrar. Elas são fornecedoras, a maior parte do balance delas, da folha delas, é fornecimento para a indústria aeronáutica. Se você não voa, você vai quebrando em cadeia uma série de empresas. A Disney, como a gente estava falando aqui, ela está em demissão de 28 mil empregados no negócio de resorts. Outra coisa, se você não tem avião, se você não tem turismo, você vai quebrar as empresas que produzem combustível para elas, e você vai quebrar toda a empresa de entretenimento e turismo. A Disney, que é cotada, todas essas ações estão no nosso portfólio, no MetaTrade 4 de vocês. Então, vocês podem ganhar dinheiro com venda. A última impressão semanal de pedidos de seguro-desemprego vem um dia antes do relatório mensal de emprego do Departamento do Trabalho, em setembro, que é o mensal. O consenso entre os economistas é que mostrará o primeiro aumento mensal na folha de pagamento de menos de um milhão desde abril. O relatório da folha de pagamento privada da EDP, divulgado na quarta-feira, que é um indicador impreciso, mas tipicamente direcionador de tendências da mudança de folha de pagamentos refletidas nos relatórios do Departamento do Trabalho, mostrou que os empregadores privados adicionaram 759 mil empregos a mais do que o esperado durante o mês. Então, a gente vê a recuperação da economia americana e está intimamente ligada exatamente às empresas privadas. Há pequenos negócios, na verdade. O que é interessante do governo Trump, ele responde às soluções, às soluções, à política econômica do governo Trump, ele respondeu bem aos anseios dos seus eleitores, que foi o que a gente chama do Red Belt, que é o interior dos Estados Unidos. Então, a gente vê o ressurgimento dos pequenos negócios, o investimento nos pequenos produtores, isso tem acontecido no governo Trump e isso é interessante. Isso deu um acalento, deu uma segurança nesse momento na questão do emprego no interior do país. A semana de pesquisa, por isso que, aliás, eu estava falando antes também, na semana passada, se a gente pegar a Califórnia, a costa leste e a costa oeste, elas sofrem muito mais, estão sofrendo muito mais com o período de corona e com o desemprego do que o interior americano. Os rednecks também. A semana de pesquisa do Departamento de Trabalho para o relatório de folhas de pagamento não agrícolas ocorre por volta do dia 12 de cada mês. O relatório de folhas de pagamento não agrícolas é um outro relatório que a gente pode medir a economia americana e ele fala justamente da força de trabalho que não trabalha no campo. Então, todos os trabalhadores dos Estados Unidos que estão fora do campo, trabalhando na indústria, trabalhando nas cidades, saem nesse relatório no dia 12 agora. E na semana passada, os pedidos de seguro-desemprego contínuos caíram ligeiramente de 12,75 milhões para 12,58. Os pedidos iniciais também caíram ligeiramente de 866 para, durante aquela semana, caíram para 866 e 893 da semana anterior. Então, a gente viu uma subida do seguro-desemprego na semana passada e provavelmente uma recuperação essa semana. e isso está, provavelmente vai, provavelmente não, já está rolando o reflexo disso no US Index, que hoje abriu em queda, já fiz uma venda nele, mas agora com essa notícia que a gente vai saber, a gente vai ver o que vai rolar. Pessoal, é um webinário rápido sobre uma notícia que vai influenciar esse nosso dia e até a semana que vem como vai tocar os Estados Unidos. Eu vou agora fechar a gravação aqui e vou abrir para perguntas, a gente aproveitar esse encontro aqui, esse calor digital que a gente tem, que é o que a gente pode ter agora. Então, deixa eu encerrar aqui. E aí